Eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo Chega pra cá, apaga a luz, aumenta o som, ae A mulherada pira, quando o livro vira Pra despertar a inveja, além eu tenho dor Se não gosta, sente e chora, hoje eu tô a fim de incomodar Se não gosta, sente e chora, vai sair de casa pra casar Eu cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se esboca Porque ninguém vai espregar meu dia Eu cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se esboca Porque ninguém vai estragar meu dia Pra avisar, pra avisar, pode falar que eu E cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo Chega pra cá, apaga a luz, aumenta o som, ae E a mulherada pica, apaga a luz, aumenta o som, ae Pra despertar a inveja, além eu tenho dor Se não gosta, sente e chora, hoje eu tô a fim de incomodar Se não gosta, sente e chora, vai sair de casa pra casar Eu cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se esboca Porque ninguém vai estragar meu dia Pra avisar, pra avisar, pra avisar Eu cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se esboca Porque ninguém vai estragar meu dia A avisar, lá pode falar Chico! Natália Cousa aí É jogo com o José do Arsino, meu filho É sim, meu filho Na hora que tá fora, pode entrar que o forró tá no limão e vai vir Tchau! Tchau! Sucesso! Trairei produções Mais uma azul de sete Eu gosto assim, ó Eu gosto de dançar, eu gosto de sacudir Eu gosto de mexer Meninas! Catinha! Ó! E a novinha tá Pra tocar no paredão Tocar o sucesso No outro lugar tinha sensação Fria que fica o top E a banda swingada Eu achando o metal E você Senta, senta, senta e relaxa 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 Ai, eu gosto assim, ó E não de padi, padi, pão sonho, meu filho E hoje é padi, padi, pador Vê a família, tô lá Pra tocar um parelão, tocar um sucesso novo Não tinha sensação, pior que pico todo Que a banda suinada Eu acho que o meu metal e Sara fica preparada Senta, senta, senta e relaxa Senta, senta, senta e relaxa Senta, senta, senta e relaxa Senta, senta, Cícero! Vamos dançar, Cícero! Vamos, Sara! Essa é a música das novinhas do paletão, minha filha! Uhul! Em nome de Traí de Produções, Santa Cruz, TVRN A novinha tá pedindo pra tocar um parelão E toca um sucesso novo N7, N7 Pior que pico, hoje é safadão Filhada, eu aciono o metal e você fica Senta, senta, senta e relaxa 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 Ê! Ê! Em nome de Padinha Produções Ô, Padinha, vem a Padinha também, ó Aitão! Ô, coisa boa! Os modelos aqui Tamo aqui! Olha, contem na auto-gravação Gravando tudo ao vivo França e Nilson promoções Peça de Padreiro de Lácio Espincada Dia 30 de setembro, 1 de outubro Se liga, Ê! Mais um menino O nome dele é Natália Calazãs Vai fazer você dançar Que gostosinho! Reclatando atualizado Bota no pendrive e solta xin Xin, xin, xin Xin juntou com a amiga E foi lá pra casa Abre a anzenda e pega a capuada Depois do escopera ficou animada Ainda mais que tu tem nada de safada Não repara E já pode ficar pelada Não repara Que a casada vai missar Se tá travada Não põe o som é lá de escrava Ainda mais que tu tem nada de safada A noite é uma criança Daqui a pouco vem, aê Mas aproveitando que o esquenta é Vai embrazando a ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah- Depois do escote ela ficou animada Ainda mais Para que a casa Vai abraçando Vai abraçando Vai me pegar de bolígio Vai abraçando Vai abraçando Vocês estão muito catinho hoje Só porque chegam aqui e vem chegando as imagens Só para dentro da bagunça agora Até o botão junto a gravar que nem fechou Não é sempre ruim no gol É, tá com a razão É, tá com a razão Daí Produções Santa Cruz, TVRN TVRN, Santa Rita, 87 Seu amor me pegou Você bateu teu pós com o teu amor Aconteou Tonteou Tonteou Veio a fona, fui a lona, foi, ferrou Sucesso, palmo, vida Puxa aí Sei que fui guerreira Mas foi de primeira Me vim, me fez o coração Perdeu a luta, se for Me pôs, me pôs, me pôs, me pôs Me pôs, me pôs, me pôs Me pôs, me pôs, me pôs Quero ser sofrer Com o teu amor Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Aconteou Tonteou Veio a fona, fui a lona, foi, ferrou Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Aconteou Tonteou Veio a fona, fui a lona, foi, ferrou Eu sei que fui guerreira, mas foi de primeira Não vi a certeza, coração Tá fazendo engraçado o olho Me agradeceu você Ainda vai? Já passou? Toma assim, peraí que eu vou entender isso depois Segue-se na manheira, vou dizer a terceira Quero do início até o fim Me fiz ao olhar, me fazia olhar Vou te falar, fui aluna com o seu amor Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me conteou Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me conteou Vai! Vai ser um sasso, não dá pra ver, meu filho Você que sabe assim Sua música.com vai lá e vai ser nosso CD Repertório novo e virtualizado Eu quero ver você enlouquecer Eu quero provocar, você vai ver que quando não admite mais eu posso ver Morre de vontade, quer me ver fazer Eu quero ver você enlouquecer Eu quero provocar, você vai ver que quando não admite mais eu posso ver Morre de vontade, quer me ver fazer Eu quero paradinha 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 Deixei o mundo, deixei de beber Se não me perdi outra vez Seja sincera apenas uma vez E eu comecei com dois beijos É paradinha Papadinha, 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 papadinha Você tem medo, você me quer É do seu jeito, eu não sou seu amigo A atitude sim, eu sou fácil Mas você gosta porque você esquece tudo quando eu faço Eu quero a papadinha, papadinha A papadinha, papadinha Aí está no sábado, e aí ó Festa dos concluintes da IPA, em onde? Da IPA, em Barcelona Quero ver você enlouquecer Festa dos concluintes da IPA Em Barcelona, sábado, dia 30 de setembro Conceita, paneliza, filho Eu quero ver você enlouquecer Eu quero provocar, você vai ver que Quando não admite mais eu posso ver Uma risco forte pra me desfazer Aquela paradinha A paradinha A paradinha A paradinha Se você tem medo, você tem medo Se eu tiver, quero o seu jeito Eu não sou seu tempo no atitude Não sou fácil, mas você gosta porque A paradinha É parazinha 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 Paísa, já tava bom, menino Praga vizinha, tudo cheio pra tu, lindas Eu, me ativa a sua e segue lá no Instagram Já são cinco da manhã e ainda tô dormindo Nada pensando em tua beleza, eu louco vou ficar A sonha deu castigo, seu amor é meu alívio Se você não for minha, eu não viverei em paz Não sou seu namorado, mas isso Ele não te ama, dá pra ver no seu olhar Você também não ama, meu coração te chama Antes que eu enlouqueça, resolvi me declarar Quero ser teu namorado, pode ser pra teu lado Esse foi o motivo dessa hora te negar Não, DJ O que você sente? Só uma obsessão Uma ilusão Que te faz Ah, assim funciona o coração Ainda não dormindo nada, pensando em tua beleza, eu louco vou ficar A sonha deu castigo, seu amor é meu alívio Se você não for minha, eu não viverei em paz Não sou seu namorado, mas isso Ele não te ama, dá pra ver no seu olhar Você também não ama, meu coração te chama Quando eu enlouqueça, resolvi me declarar Quero ser teu namorado, pode ser pra teu lado Isso foi o motivo dessa hora te negar Não, não é o amor O que você sente? Só uma obsessão Uma ilusão É teu pensamento Que te faz fazer coisas Assim funciona o coração Toca legal Toca menino Só as melhores Eita forroça Chico Forrozeiro, Neto Alasãs O casal Forrozeiro do Brasil Chegou E vem aí, é uma festa, meu filho Deixa eu desculpe eu dizer pra mim Vai em Barcelona, vem aí E a 30 de setembro Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Eu te juro que perdi toda a razão Perdi a nossa no tempo por engano E isso é minha vida Como um casal eterno Eu penso que era O assunto do teu filho de amor Tive de ser ela Condenada e jogada a solidão Pensando que um dia Forou-se minha rainha E por tudo isso Peço não esqueça Aprendi que a solidão castiga Se tu não estás Não consegui dar vida Só peço Teus sábios enrolhados Faça me amar, perdoa-me Já não se importou na santo e as feridas Jarareta, tu quietinha Vai jarareta Eu sou de perda, Sara Vai se estuda, Sara Pra dançar como hoje Hoje tem rala a coxa Chega a se espalhar E já me perda não Deixa eu te dizer Que eu não sou de pedra Eu não sou tão cachorra quanto ela Saia da minha vida Por favor Perdoa-me Perdoa-me Seu medo da sua era Não posso voltar jamais Perdoa-me Perdoa-me Você é Chico Forrozeiro Nessa casa Cantando só os melhores meninos Vai Toca negão Toca negão Toca negão Sensorização Torcinho Sorge Forró Tem mais uma Sucesso Sucesso Tá pegando no disco voador E embora Tá enganada Você é página Quem sabe só pra voar Eu só brinquei Com seu prazer Tá enganado Você pra mim já é passado Já é sempre encerrado Eu só brinquei De uma voce E aí Sucesso Conhecido Eu sou meu papai Inauguração Galvão Pé de Serra Em Rui Morroza Dia 21 de outubro Com Forrozão Do Brião Mas quem foi que disse Que ainda morro de amores por você E sai a noite pela rua pra te ver São comentários que eu ouço por aí E ainda ser sincero Você vazou por mim Se quem deixou saudade Quando partiu em mim ficou felicidade Se alguém me falar de você Tô nem aí Você foi apenas mais um cara que eu beijar Na cama são mais um cara que eu sei Na cama são mais um cara que eu sei Então não bote no banco, amor Você não tem Você foi Apenas mais um gosto que provei Pra me satisfazer Depois deixei Eu sou que tinha alguma chance Nem sequer no meu Tá enganada Tá enganada Você é página virada Eu só brinquei Com seu prazer Tá enganado Você pra mim já é passado Já é assunto Eu só brinquei Eu só brinquei De amar você Sucesso Batalha, calazões Eu quero ver quem me segura Nos ruídos ao longo Quero ver quem mora e rebolada na ladeira Eu quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem deixa balançando a sua beira Mas olha quem tá dentro quer ficar Quem tá fora pode entrar Que tá gostoso Então você não pode mais para Descer que revanche a Appalha vai cantar Quero ver você dançar Quero ver você descer Eu só se parar Eu só compЩei Vai descendo até embaixo Eu quero ver você descer Eu só se parar Eu só c bothalé Quero ver você descer Quero ver você descer Eu só se parar Eu só comprav Bridging Vai descendo até embaixo Quero ver você descer volle vai 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 taughta taughta Quero ver, querer me dançar, quero ver você mexer Desça sem parar e dança pra valer Vai dançando até em baixo, quero ver você descer Desça sem parar e dança pra valer Quero ver, querer me dançar, quero ver você mexer Até o chão que eu menos quero mexer Um, dois, três, meia, oito, vai, tchau! Vai, 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 uuuh! E a vocês que tão gentilmente Com certeza Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que em um tal das contas É o quê? É mais amor e menos roupa Tá vendo aí? Não, é minha saia, meu bem Isso é minha saia Daqui a pouco vamos apertar o novo, viu, gente? Essa, mais uma Ficando por aqui Fazendo a saideira? Eu vou Agora eu quero fazer a saideira Deixar vocês no ponto pra receber a banda Pra vocês dançarem muito Pra vocês curtirem muito Vamos combinar? Ah, gente Se eu não conseguir chegar até em baixo Foi porque ontem eu sofri um acidente Ontem eu estava cantando No palco eu abri escala E fiquei paralisada lá Deu um jeito Foi sério mesmo Não foi, Vini? Chama uma olhada Chama uma olhada Ele em vez de me salvar Ele ficou olhando pra minha cara E eu fiquei lá Foi horrível a cena Mas enfim Por isso que eu tô paradinha hoje Mas se eu não conseguir Vocês fazem mais lá embaixo, ok? Vamos lá Valeu, Lagoa de Velhos Valeu, gente Tchau Não achei graça nessa brincação Natalia Calajás E vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Descendo, descendo, descendo Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe E vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Eita Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Subiu Vai pôr razón Vai pôr razón A massa rozeira da Red Menina vai Envolver a dança aqui é bom demais Na rival vence ela batida não tapar E treme tudo quando toca o batido Toca coronel, balanço mel Tem que rasgar a porra desse grave do parelho Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, descendo, descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, 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 descendo Sobe, 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 sobe O gordo estilo tá lançando essa dança E a mina da dona não joga na bambuja O gordo da coronel, balanço mel Tem que rasgar a porra desse grave Joga no chão, 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 chão E vai descendo, vai descendo, vai descendo Descendo, 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 descendo Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe E vai descendo, vai descendo Descendo, 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 descendo Descendo, descendo, descendo Quem aprender a dançar aqui é bom demais Na envolvência, na batidão do papai E treme tudo quando solta o batidão Toca a corneta, sacode o médio Tem que rasgar na porra do grave desse paredão E vai descendo, vai descendo Descendo, descendo, descendo E sobe, e sobe, e sobe Vai descendo, vai descendo Descendo, descendo, descendo E sobe, e sobe, e sobe Sobe, sobe, sobe A marcha é só onda lançando essa dança E a mina tá danada jogando a bomba Soca a corneta, sacode o médio Tem que rasgar na porra do grave desse paredão Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Descendo, descendo, descendo Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Vai descendo, vai descendo Descendo, descendo, descendo Descendo, descendo, descendo Sobe, 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 sobe Valeu gente, tchau, tchau, tchau Vem que agora com o sensuagem e o forró Sensuagem e o forró, tudo ficou pra vocês, meus meninos Valeu, escândalos, homem vulgo, valeu, hein Augusto, valeu, junho Tchau gente Segue nosso novo Instagram, portai na verdade, carasões Chico do Rosreiro Apricial E quem gostou faz talulhar Tchau gente, tchau